Olá, eu sou Vanoza Alves e este é o COOPERA, o informativo semanal da Cooperativa Agropecuária Vale do Rio Doce. E nesta semana você verá informações sobre o mercado do leite, visita especial na cooperativa, a armazém da cooperativa ao lado do produtor e muito mais. Na última quarta-feira tivemos uma manhã especial onde apresentamos a cooperativa a mais de 40 alunos. A visita contou com a presença de alunos do ensino médio da Escola Estadual Professora Maria Teixeira da Fonseca, de Tarumirim, e de jovens do Polo de Evolução de Medidas Socioeducativas de Governador Valadares. O encontro teve início no auditório com o educador cooperativista José dos Passos, que apresentou o que é o modelo cooperativista e contou a história da nossa cooperativa. O médico veterinário Rodrigo Santana e o coordenador de recursos humanos Kevin Alves mostraram aos jovens quais são suas funções e responsabilidades dentro da cooperativa. É um prazer muito grande estar aqui hoje com essa visita técnica dos alunos da Escola Estadual Professora Maria Teixeira da Fonseca. O objetivo da visita era proporcionar aos alunos uma nova visão de campo de trabalho, uma nova visão de formas de integrar a sociedade. E sou muito grata porque a visita foi simplesmente maravilhosa. Acredito que sanou as dúvidas dos alunos e também proporcionou a eles novos campos de visões. A assessora de comunicação e marketing Vanusa Alves apresentou alguns dos novos lançamentos da Ibituruna, como a bebida láctea sabor morango e banana e a mussarela Ibituruna Zero Lac. Na sequência, os jovens realizaram uma visita na área industrial, acompanhados pela gerente de qualidade Fernanda Ferraz e pelo gerente de produção Ordilei Fernandes, conhecendo todo o processo que garante a qualidade e o sabor dos produtos Ibituruna. O que eu achei mais interessante sobre a cooperativa agropecuária do Vale do Rio Doce foi o cuidado com o cooperado, porque ela não foca só no produto. Muitas empresas focam só no produto final. Na indústria, na verdade, para mim foi tudo interessante, porque eu nunca tinha ido em uma indústria, então para mim tudo era algo novo, era algo interessante, desde quando a gente entrou ali, que a gente viu a sala de testes e tudo, o cliente foi para a produção, foi para o empacotamento, foi algo novo, então tudo foi interessante. A turma ainda esteve com o encarregado de meio ambiente Rodrigo Coelho, que explicou como funciona a instalação de tratamento de água da cooperativa. A última parada do passeio foi no armazém da cooperativa, onde o gerente Luciano Almeida mostrou o papel do armazém no desenvolvimento dos cooperados e do agronegócio em nossa região. Anualmente, a Festa do Produtor Rural movimenta São Geraldo da Piedade e valoriza o trabalho dos produtores locais. E na última sexta-feira, dia 16, o encerramento da celebração aconteceu na quadra poliesportiva de São Geraldo da Piedade e contou com participação da cooperativa e dos produtos Ibituruna. A Ibituruna promoveu degustação de chocolate quente personalizado com o achocolatado Ibituruna e contou com a presença da Musa, a mascote oficial da marca, que alegrou públicos de todas as idades. O encerramento da festa teve o anúncio do resultado do concurso leiteiro e do concurso de banana, principais cadeias produtivas da região. No concurso leiteiro, alguns cooperados tiveram lugar de destaque nas premiações. Os cooperados Manuel Botelho e Geraldo de Andrade ficaram em primeiro e segundo lugar, respectivamente, na categoria Novilha Duas Ordenhas. Já na categoria Vaca Duas Ordenhas, Manuel ficou em segundo lugar e Geraldo ocupou a terceira posição. Na categoria Vaca Uma Ordenha, o filho do cooperado Ilmo Coelho, Edmilson Coelho, ficou em segundo lugar. O armazém da cooperativa busca o desenvolvimento dos produtores rurais da nossa região. Confira o depoimento do nosso cooperado Ricardo Augusto. Nós estamos aqui fazendo a visita à propriedade do nosso amigo Guts. E é cliente nosso lá no armazém da cooperativa. O nosso departamento técnico da cooperativa lá da armazém tem orientado os nossos produtores a usar o caroço de algodão na forma da ração. E o senhor tem sido um cliente lá de caroço de algodão. O que o senhor tem observado nesse prato? O caroço de algodão é um excelente alimento para as vacas da Égua da Seca, certo? E eu sempre uso de acordo com o preço. Tem época que o algodão está impraticável. O algodão está mais caro do que a comida de soja. Mas atualmente o algodão está no preço que está certo, vale a pena usar. E eu uso de rotilamento. Eu uso nas vacas de leite, eu uso na mesonvilha, eu uso nos bezerros. E realmente aumenta muito a produtividade da soja, a produção, a fertilidade do gado aumenta muito. Então a cooperativa agora está me dando a condição que ela tem um saco ao lado, 40 filhos, forte o traseiro, certo? E ainda paga em seis vezes o gato com o ciclo. Então melhora para a gente a condição de pagar. A nota que o senhor daria para o atendimento do Armazena hoje? Não, a doze é fora de cena. É dez ou mil? É mil. Agora a jogada é sua mesmo, porque essa jogada do cartão de crédito em seis vezes ajudou muito o produtor. Então pessoal, nós estamos terminando aqui a visita à propriedade do nosso amigo Guth. Agradecendo por ter aberto as porteiras da fazenda para a gente. Muito obrigado senhor, conhecemos esse sistema, parabéns. E avisar o pessoal que o Armazen da Cooperativa tem caroço de algodão. Vai lá. Amigo produtor, venho lhe informar que o caroço de algodão, 40 quilos, 67 reais e 75 centavos. Ótimo produto para ser usado nesse algodão. Não deixe de aproveitar. Vem para o Armazen. Pessoal, passando para lembrar que ainda estamos com preços promocionais aqui no Armazen nesse mês. Os pais como chapéu, butina e canivete. E lembrando, você comprando e retirando sacaria aqui no Armazen, você tem que pagar 100 reais de desconto. Então não deixe para depois, venha para o Armazen comprar e canivete. Em busca de novos conhecimentos e troca de experiências, o time de compras do Armazen e do Almoxarifado da Cooperativa estiveram em Patos de Minas, na C1000, para visitar o consórcio central Grupo Cooperativo, o CCGC, do qual o Armazen faz parte. Representando o setor de compras, estiveram presentes Lázaro Nicolas e Viviane Garcia, juntamente com o encarregado de Almoxarifado, Cristiano Araújo. Ainda nesta semana, Lázaro visitou a fábrica de ração da Cooperativa Agropecuária de Carmo do Parnaíba, a Carpec. Durante a visita, Lázaro conheceu o sistema de produção da cooperativa e acompanhou de perto o processo de ampliação da fábrica que está em andamento. Em Uberlândia, Lázaro visitou a ADM, Empresa do Mercado de Nutrição. Durante a visita, ele conheceu cada etapa da produção de soja. Com mais de 120 anos de atuação, a ADM é referência em tecnologia e inovação no mercado mundial. Nos dias 20 e 21, a supervisora comercial do Armazen, Rita Mendes, participou de mais uma etapa do Programa de Desenvolvimento Mercadológico das Cooperativas Agropecuárias. O encontro aconteceu no Centro de Treinamento do Sistema Osseng, em Belo Horizonte, e desta vez, o treinamento abordou a temática Relacionamento e Vendas, Negociação e Comunicação com Mercado e Cooperados, e foi conduzido pela instrutora Cleone Rodrigues. Olá, pessoal! Estamos aqui hoje para falar sobre o mercado de leite. O tema hoje são as importações de leite no Mercosul. O Brasil sempre foi um grande importador de leite. E nos últimos anos, a importação vem afetando diretamente o mercado interno de leite. Para vocês terem ideia, no início da década, o Brasil importava de 80 a 100 milhões de litros de leite por ano, e agora o Brasil está importando em torno de 200 milhões de litros de leite por ano. É um volume muito considerável, né? E isso aí está vindo principalmente da Argentina, que é a maior parte, em torno de 70%, e do Uruguai, que fica em torno dos 25%. Muito favorecido pela logística que existe e pela condição de clima. Por que o clima? O clima favorece o início da safra da região sul, porque lá agora começam a vir as uvas, e aí começa a ter mais produção, principalmente agora de agosto para setembro, que é o pico da safra deles. E esse pico de safra provoca um excedente na produção, e esse excedente, o melhor mercado que tem no momento, é o mercado brasileiro, que está com uma logística favorável para trazer para cá. Além dessa produção lá do Uruguai e da Argentina, também tem a região sul, né? Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, que aumenta a produção. Esse aumento de produção na região sul, mais o leite importado, ele equilibra a oferta, né? Que a gente chama de disponibilidade de leite aqui dentro do mercado interno, porque a região sudeste, ela cai nesse período do ano, como a gente está vendo aqui na nossa região leste de Minas. Com a seca que está sendo muito forte, então esse equilíbrio, ele provoca uma estabilidade na oferta, né? Nessa disponibilidade de leite. O leite importado representava 3% só dessa disponibilidade. Atualmente, está chegando a 10%. E isso aí vem provocando um balizamento dos preços do mercado interno em função dessa oferta do leite importado. Os principais produtos que têm vindo é o leite em pó, que esse ano está estável em relação ao mesmo que aconteceu de importação no ano passado, porque houve algumas ações políticas, algumas ações que deram uma restrição dessa entrada de leite em pó, que é muito usado para fazer sorvete, chocolate, bolos, biscoitos. Ele é usado no mercado institucional, de indústria para indústria, e nos produtos processados que entram de outra maneira, que não é diretamente no varejo para o consumidor. Outro produto que cresceu muito à entrada deles foi o queijo, principalmente o queijo mussarela. Queijo fino entrou, mas é um volume muito pequeno. Mas a mussarela foi negociada diretamente com a rede varejista, com a tacadista. Isso significa que o comércio está comprando direto da indústria, lá da Argentina, da indústria lá do Uruguai, criando um mercado, um fluxo de entrada de produtos que não existia no passado, que agora pegou muita força e está influenciando diretamente os preços aqui dentro. O clima pode afetar muito esse cenário que nós teremos aí por final do ano, porque há uma previsão de ter um el ninho no final do ano. Ainda não tem certeza da intensidade dele. Se ele for muito intenso, ele pode provocar secas na região sul, e isso aí diminuir essa produção lá. Mas aí chega a nossa safra aqui na região sudeste, que está previsto vir chuvas normais se tiver o el ninho. Então, gente, o mercado do leite vai ser muito influenciado pelo clima até o final do ano, porque os preços de milho e de soja têm uma tendência de manter estável. Isso aí favorece o produtor que tiver uma condição de trabalhar com boa produtividade, trabalhando o manejo de pastagem, trabalhando a produção de volumoso, que é muito importante na alimentação do rebanho. Tá bom? No próximo Copiará, nós vamos falar sobre o Conceleite. O Conceleite, em parceria de indústrias com os produtores, ele é feito pelos professores da Universidade do Paraná, um simulador. Já acontece no Rio Grande do Sul, no Paraná, em Santa Catarina, em Minas Gerais. Todo mês eles fazem uma simulação desses preços. Eu vou explicar melhor no próximo Copiará, e aguardo vocês lá para poder ter essas informações mais detalhadas. Tá bom? Então, até lá! Eu vou explicar melhor no próximo Copiará, e aguardo vocês lá para poder ter essas informações mais detalhadas, tá bom? Aqui no armazém da cooperativa, temos uma grande novidade. Mussarela e bituruna zero lactose. Não fique de fora, vem experimentar essa novidade. Bônus Armazém Você sabia? O bônus armazém é um benefício exclusivo para você, cooperado. O bônus armazém é um crédito que você recebe equivalente a 100% dos resultados do armazém, de acordo com suas compras realizadas durante o ano de 2023. Não tá entendendo? Deixa que eu te explico. Foi aprovada na Assembleia a distribuição de R$ 1.317.563,00, referente às sobras auferidas em 2023. Essas sobras são convertidas em bônus para você adquirir qualquer produto no armazém cooperado. É isso mesmo! Você tem até dia 31 de dezembro de 2024 para retirar o seu bônus. Para consultar o seu saldo, entre em contato pelo telefone 3277-5130. Utilize este benefício que é só seu, cooperado. Armazém da Cooperativa E os nossos cooperados que estão comemorando aniversário de hoje, dia 23, até o dia 29, são Jair Barbosa de Souza José Arlindo da Silva Geraldo da Silva Reis Geraldo dos Santos Gilmar Rosa Costa José Luiz Teixeira Mário Dias Leão Antônio Rangel Corrêa Antônio Rodrigues dos Santos Daniele Belechiano Xiste Paulo Alves da Silva Camilo César Soares Moreira José Antônio Camelo E Ari Ferreira Quadra Desejamos Felicidades e Muitos Anos de Vida E esse foi o Cooperar E a gente vai fazer um novo 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 Obrigado.